Olá, sou o professor Luciano Schuch, diretor do Centro de Tecnologia. O Centro de Tecnologia é um dos centros mais antigos da Universidade de Flávia de Santa Maria. Foi fundado em 1960, então a gente já tem 55 anos de história. Atualmente temos 14 cursos de graduação. Desses 14 cursos de graduação dá para citar dois cursos novos que iniciaram no semestre passado, Engenharia de Aeroespacial e Engenharia de Telecomunicações. Em todos os nossos cursos de graduação a gente tem praticamente 3.600 alunos. Estudando aqui no Centro de Tecnologia. Temos seis programas de pós-graduação. Desses seis programas de pós-graduação, um deles é um dos de excelência da Universidade, conceito CAP 6, o Programa de Pós-graduação de Engenharia Elétrica. A gente tem também 14 departamentos no Centro de Tecnologia que dão suporte aos cursos, a todos os nossos cursos. Esses departamentos estão alocados 200 professores nesses departamentos e temos 100 técnicos administrativos e educação também dando suporte para nossas atividades. O Centro de Tecnologia, fisicamente, ele tem sete prédios que a gente pode citar no Centro de Tecnologia. O prédio principal é esse aqui, que temos sala de aula e parte administrativa. E temos três anexos aqui atrás, que são prédios que já foram feitos já com alguns recursos do ReUni. Um prédio só de laboratório, um prédio só de sala de aula e outro sala de aula e sala de professores. Temos mais ao fundo um pavilhão de laboratórios, onde estão nossos órgãos suplementares, os laboratórios que dão suporte tanto para os cursos de graduação e pós-graduação, quanto os cursos, quanto prestando serviço externo. O Centro de Tecnologia é um centro que tem uma vocação de prestação de serviço muito forte, porque muitas áreas da tecnologia, o campo de estágio são as próprias empresas, as próprias indústrias, então a gente tem uma relação muito forte com o mercado de trabalho. Nossos alunos estão tendo uma relação muito forte com os problemas locais da cidade, nacionais, que nos ajudam a realimentar um pouco os nossos cursos. Depois desse prédio, tem mais ao fundo um prédio de geração de energias renováveis, temos um prédio de laboratórios de motores e o curso de arquitetura, que fica em cima da biblioteca, que se localiza lá. O Centro de Tecnologia, então, tem um outro grande projeto de expansão que está sendo avaliado pelo MEC para nós criarmos mais seis cursos de graduação no Centro de Tecnologia. Esses cursos dá para citar cursos de Engenharia de Energia, Engenharia Automobilística e mais ainda uns cursos, e mais umas duplicações de alguns cursos do Centro de Tecnologia, como Engenharia Mecânica e para Duplicação. Com isso, o Centro pretende ser o maior centro de tecnologia do Brasil. A gente vai ter 20 cursos, desses 20 cursos, a gente vai ter 17 cursos na área que são Engenharias, dois cursos na área da Informática, Ciência da Computação e Sistema da Informação, e mais o curso de Arquitetura, que vai fazer com que a gente consiga atender a nossa principal vocação, que é formação de recursos humanos e atender um pouco a demanda do mercado como um todo. Nos últimos anos, a gente tem uma vocação também muito forte, a gente está trabalhando com os projetos de defesa do país. A gente tem alguns grandes projetos que estão sendo feitos junto com as Forças Armadas, dá para citar a Marinha do Brasil, o Exército do Brasil, a gente tem um grande projeto sendo desenvolvido, para desenvolver um simulador para treinamento dos militares. São projetos que estão acontecendo já no Centro de Tecnologia e prospecção de novos projetos voltados com as Forças Armadas, que existe um grande investimento do Governo Federal para a soberania nacional e o Centro de Tecnologia está sendo parceiro do Governo Federal junto com as Forças Armadas. Então, o Centro de Tecnologia é um centro que está sempre em evolução, sempre se renovando com a participação dos nossos acadêmicos e com os nossos técnicos de missão de educação e professores. Essas foram as informações do Centro de Tecnologia para o FSM em Ação.